Meus irmãos, hoje é o nosso terceiro dia da campanha 40 dias de jejum e oração pela família. Você já escolheu seus dias de jejuar e interceder pela família? No dia de hoje, o princípio que vamos tratar é o da constituição da família, da formação de uma nova família. Deus, quando criou a família, diz o livro de Gênesis capítulo 2, verso 24, Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão a sua carne. Quando Deus projetou a família, ele projetou primeiro para que marido e mulher se unam a partir de uma separação, deixando as suas famílias originárias para criar um novo núcleo familiar. Então, esse é o primeiro princípio, é o princípio do deixar, do separar-se para unir-se a uma nova família. Ao mesmo tempo, há o princípio do respeito aqui. Quando Deus diz que marido e mulher vão deixar a família originária para gerar um novo núcleo, Deus está dizendo que eles deixarão para unir. Então, aqui Deus espera o respeito das famílias de onde eles se originaram, a nova família constituída. Deus espera que os pais do marido ou os pais da esposa, ao constituir esse novo lar, que eles respeitem essa nova relação. Que deixem que os dois aprendam a lidar no caminhar, no relacionamento com os próprios erros. E que a família seja uma família a começar na dependência de Deus a partir do marido e da mulher. Que não haja interferência dos sogros, nem de um nem do outro. Mas que os dois possam crescer, que os dois possam amadurecer na dependência de Deus. Então, eu queria que você hoje orasse especialmente, pedindo a Deus, para que marido e mulher aprendam a se desligar dos, das famílias originárias, a cortar o cordão de dependência, especialmente o cordão emocional da dependência das famílias originárias. Mas também que você ore pelos sogros, para que estes aprendam a respeitar, a apoiar, a ajudar, mas respeitar a nova família, não interferindo, não tomando decisões na nova família. Que a sua família seja assim. Esse é o propósito de Deus. Deus te abençoe.